Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, muito bom sempre poder estar aqui com você e falar sobre temas relevantes, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua troca de informações, pelo seu feedback. A gente fica muito feliz de saber que tem abençoado a sua vida. Tantas mensagens você manda falando sobre tantas informações, mas é que eu gosto de destacar, é quando você fala que tem sido abençoado. Abençoado com os temas que falamos aqui, não necessariamente são temas bíblicos, mas quando a gente fala de saúde, porque a Bíblia diz que a gente deve cuidar também da nossa saúde, então tudo que a gente fala tem a ver com o amor de Jesus. E é isso que a gente quer transmitir, o amor de Jesus pra cada um de nós, pra cada um de vocês. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua companhia todos os dias, não aqui, não apenas aqui no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da nossa Rede Boas Novas de televisão. E o nosso agradecimento oficial, diário, que não pode deixar de acontecer a você, querido Semeador de Boas Novas. Pela sua visão, pela sua postura, pela sua oração, pela sua contribuição, pra que nós possamos estar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Que o Senhor que conhece o teu coração e as tuas motivações, ele possa continuar te abençoando, te retribuindo, porque só ele efetivamente pode retribuir. Graça e paz pra todos vocês que nos acompanham, bênção e que o Senhor possa atender os desejos do coração de cada um de vocês. Essa é a nossa oração. E o nosso lembrete, você já sabe, né? Se ele não atender do jeito que você está querendo, fica triste não, porque ele sempre, sempre faz o melhor. No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos conversar sobre sífilis. Talvez uma das mais antigas doenças sexualmente transmissíveis conhecida, que se pensava já dominada, já sob controle, mas que ela volta a preocupar os órgãos de saúde. O grande problema começa quando essa doença, ela evolui para o estágio secundário. E aí ela começa a se tornar crítica, começa a se tornar séria para a nossa saúde e especialmente a saúde das gestantes. Vamos conversar sobre sífilis no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, admitiu que o Brasil vive uma epidemia de sífilis. Nos últimos cinco anos, a doença avançou de uma forma nunca vista. A taxa de bebês com sífilis congênita em 2015 foi de 6,5 casos a cada mil nascidos vivos, 13 vezes mais do que é tolerado pela Organização Mundial da Saúde, 170% a mais do que o registrado em 2010. A sífilis em gestante passou de 3,7 para 11,2 casos a cada mil nascidos vivos, um aumento de 202%. Para a sífilis adquirida, denominação dada para a sífilis na população em geral, a taxa é de 42,7 casos para cada 100 mil habitantes. De acordo com os especialistas, entre as causas do aumento no número de pessoas que contraíram a doença, está a diminuição do uso de preservativos entre a população mais jovem, o despreparo de profissionais e a falta de políticas públicas adequadas no campo da educação sexual para essa parcela da população. Pois é, você está vendo aí o nosso informativo. É impressionante que uma doença que se pensava absolutamente descontrolada, que já pudesse estar aí, causando menos prejuízo para a saúde da população, de repente já está de novo virando um problema de saúde pública preocupante. Vocês viram, gente, 202% de crescimento dos casos aí em crianças. É um absurdo. A gente precisa voltar a ter informação e voltar a dominar esse monstro, porque realmente é um problema de saúde pública. Sifilis é o nosso tema e para falar sobre ele, para nos trazer informações relevantes, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a doutora Débora Fontenelle, ela que é médica da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Muitíssimo obrigada. Primeiro por provocar a gente para falar sobre esse assunto e também por estar aqui nos ajudando nessa divulgação. É sempre o prazer de voltar aqui, Celeste, a importância desse espaço para a gente estar divulgando informações e agradeço o desafio de a gente falar de um assunto ainda tão delicado nos tempos atuais. Verdade, uma das doenças mais antigas da humanidade e de repente voltando a preocupar. Que absurdo. Mas antes da gente entrar no mérito mesmo da nossa conversa, quero também apresentar para vocês o Francisco Sena. Francisco é enfermeiro da gerência de DST e AIDS da SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde também. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Nós é que agradecemos. É sempre bom ter essa oportunidade de poder falar sobre a sífilis no momento, porque é uma das questões que a gente percebe muito, que a informação ainda não chega de forma adequada à população. Então, essas oportunidades acho que nos possibilitam esse momento de dialogar e passar informações que sejam úteis à população em geral. Na verdade, muitas vezes eu fico pensando que tem aquela coisa, as pessoas que sabem, mas não reagem a uma informação. Até que ponto é falta de conhecimento mesmo, ou até que ponto a gente precisa estar relembrando questões. Por exemplo, a sua área de atuação, essa área de tanto a sífilis, as DSTs quanto a AIDS, a gente vê que a AIDS também tem tido um crescimento enorme, novos casos, etc. E aí não tem jeito, a gente tem que voltar e falar, tem que voltar e falar e lembrar a população que tem que ter cuidado. colocado aí no informativo como uma das causas desse aumento de sífilis, a falta de uso de preservativo, mas isso já não é um estágio à frente. O que justifica, o que explica esse aumento assim tão grande dos novos casos? Eu acho assim, quando a gente pensa nas infecções sexualmente transmissíveis, que acho que é um termo que está sendo usado mais atualmente, e não como doença, uma evolução aí da terminologia, sempre tem que pensar no conjunto delas. Então, assim, nós estamos falando dos discípulos, falamos aqui há poucos dias da vacina do HPV, então é sempre uma visão integral, que eu acho que é isso que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Então, todos esses agravos que podem acontecer numa exposição sexual sem proteção. Ainda acontece, sim, para duas delas nós temos vacina, hepatite B e HPV, papiloma vírus, como nós falamos no programa aqui há pouco tempo. Para as outras, nós não temos ainda nenhum recurso de prevenção via vacina, temos e a prevenção via uso de preservativo. Talvez, respondendo, Francisco, pode me complementar melhor, a gente teve uma banalização, né? Então, que é uma doença tão antiga, gonorreia, sífilis, limfogranuloma, donovanose, herpes, tem tantas doenças assim, algumas confundidas como sexualmente transmissível, como a candidíase, né? E as outras, sim. E talvez a banalização de que, não, tem remédio. Não é possível que tem remédio. O HIV também já tem remédio, né? Então, assim, falamos de HPV, que não é bem assim, que pode causar câncer, mas... Ah, são vários subtipos, quatro que podem. Para a hepatite B, as pessoas nem sabem que ela pode causar câncer, sem uma hepatite C, e que a hepatite B, mais que a C, é uma doença sexualmente, é uma infecção sexualmente transmissível mesmo, e que tem vacina. Então, sem a gente falar nesse bojo todo, a gente acaba esquecendo de uma ou outra. Mas, talvez, seja uma banalização. Não sei o que o Francisco acha, né, Francisco? É, eu concordo com a doutora Débora. Acho que a questão das ESTs, a gente tem focado, nesse momento, um trabalho forte em cima da sífilis, na sífilis ingestante, principalmente como forma de evitar a sífilis congênita, que é fruto da transferência de mãe para bebê. Mas a sífilis, em particular, ela tem um histórico até, por ser uma doença muito antiga, e culturalmente, no passado, segundo alguns estudos, era sinônimo de virilidade masculina. Então, com o passar dos anos, percebe-se que, talvez, não que você trabalhe pela ótica do medo, mas que, na população, é algo que não preocupa, né? E isso você independe até de clamada social, nível de escolaridade, você conversa com pessoas, às vezes, bem esclarecidas, e quando você fala em sífilis, a primeira pergunta que faz é ainda existe essa doença? Pois é, pois é. Ela, como se no meio da população em geral, essa doença não existisse mais, mas ela está aí em números até muito alarmantes, a ponto do ministro decretar um quadro de epidemia no Brasil. Ressaltando que essa questão também do aumento da sífilis não é uma questão só do Brasil, né? Tem se percebido que está ocorrendo um aumento no mundo dos casos de sífilis na população. Pois é. Então, eu acho assim, mais do que nunca, a gente precisa falar muito, porque a ideia que passa, a ideia que se tem é realmente disso. Ah, uma doença sífilis, uma doença já controlada, já não acontece mais, ela já está erradicada, aliás, não é uma doença, vamos corrigir esse negócio, é uma infecção, não é uma DST, doença sexualmente transmissiva, é uma infecção sexualmente transmissiva. Então, vou me acostumar, IST. Mas a gente pensa que já está erradicada, que não existe mais, e aí vai deixando para lá. A outra coisa, realmente, como você falou, por exemplo, os casos de AIDS, as pesquisas têm mostrado que as pessoas têm entrado num conformismo, né? De achar, ah, não, tem problema, deixa eu falar. Se eu pegar, tem remédio. E aí, só que aí você vai viver o resto da sua vida, dependendo de remédio, em vez de evitar ter um problema, né? Em vez de evitar ter uma, a sua saúde prejudicada. Ok, sexualmente, uma infecção sexualmente transmissível, mas o que que é? Dá para a gente, assim, explicar o que que é sífilis? O que que causa sífilis? Bom, o treponema é uma bactéria, né? Que a gente classifica, assim, por estágios, né? Quando você apresentou ali a questão da sífilis secundária, aí já é o segundo momento da evolução da doença. Mas o primeiro momento, a gente denomina como sífilis primária, e a manifestação dela, normalmente, é uma feridinha, em dolor, na maioria das vezes, né? Com tendência muito a surgir próximo aos órgãos genitais. Mas, atualmente, tem se percebido também, e isso até foi alertado pelo Instituto Emílio Ribas, a quantidade de sífilis primária, né? A gente vinha conversando agora, que surge na boca também, na cavidade oral também, né? Ela é classificada como primária, que é essa fase inicial onde tem a feridinha, que a gente chama de cancro, né? A secundária, que ela já disseminou mais pelo organismo, afetando toda a corrente sanguínea, a terciária, que aí já é um estágio onde ocorre um recolhimento, as manifestações desaparecem, a pessoa pode passar anos, né? Sem um sinal de que esteja infectado. A terciária, inclusive, existem estudos apresentados recentemente, que algum número razoável de casos de problemas psiquiátricos, de demência, pode ter sido causado pelo treponema, ao migrar para o sistema nervoso central, causando danos, como também cardiológico, né? Então, assim, é uma doença que, como a gente falou, apesar de não ter esse olhar pela população, mas que de consequências danosas, caso não seja tratado de forma correta e erradicada, assim, do organismo, né? Eu ainda quero voltar aí para essa questão, né, de todas as decorrências e o que ela causa, porque a gente fica pensando assim, esse primeiro momento, é uma bactéria que provoca, né? Essa bactéria, ela se origina, como quiser, a única forma de transmissão é pela relação sexual? O contato, é, o contato e sanguíneo, por isso que quando você vai doar sangue, está no hall dos exames que solicita, né, HIV, hepatite B e C e outras doenças, doenças de chagas, e HTLV e a sífilis. A sífilis. Então, ela também tem essa possibilidade de transmissão sanguínea. Aham. Por isso, essa questão, né, que tem alguns povos antigos que falam, são doenças transmitidas com coisas, seriam, não só povos antigos, né, mas assim, é uma tradição de que são doenças do seio mais íntimo de uma pessoa, né, quer dizer, a questão, a sexualidade, o sexo, né, o exercício da sexualidade, a questão, né, atividade sexual e o sangue. O sangue. Então, talvez, né, complementando aqui, por isso, tanto mito, tabu e tanta dificuldade de trazer à tona, às vezes, esse assunto, e aí nós estamos aí, volta e meia, tendo, né, aquela ponta do iceberg, não sabemos nem o que está embaixo. Na verdade, a gente não sabe. É verdade. As infecções sexualmente transmissíveis, elas são uma ponta de um iceberg, porque você não sabe o que está por baixo. Você pensa que é uma só e pode ser mais. E, de repente, mais, né. É. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, nossa primeira paradinha. Então, a gente vai para o intervalo e vamos voltar e vamos falar um pouquinho dessa questão da, das fases, né, da doença, o que que acontece, o nível de gravidade, o que que ela pode trazer de sequelas, né, para, por exemplo, para as crianças, né, porque a gente está falando que um dos grandes riscos é para a gestante, porque se ela tiver sífilis, ela vai passar para essa criança. E aí, o que que acontece, né? Quais são, você já citou aí a questão de até possibilidade de demências, né, significantes, quais são as consequências da sífilis para as pessoas? Vamos para o intervalo. Isso aí, gente. Hoje a gente está aqui conversando sobre sífilis. E aí você pode, em casa, estar pensando assim, ai, sífilis, eu não quero mais ouvir falar sobre esse assunto, não. Não, essa doença não tem mais importância, isso não acontece mais, a doença já acabou. Pois é, é o que todo mundo está pensando, sabia? A gente começa a achar que a doença acabou e a gente tem aí os órgãos de saúde absolutamente preocupados com a incidência da doença agora na nossa população. eles já, a Secretaria de Saúde já tem considerado a sífilis um, como é que a gente chama, não é, não é, é, uma epidemia, é epidemia, né? Já está como considerado o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde apresentou como sendo uma epidemia. Já sendo uma epidemia. Ou seja, epidemia é porque já chegou no nível que a própria, o próprio governo já tem que tomar atitudes de intervenção para a gente poder conter a doença, né? Quando chega a ser uma epidemia, já virou um caso de saúde pública. Sim. Certo? Perfeito. Na verdade, você falou correto, né? As taxas de incidência estão aumentando, assim, muito tanto na sífilis gestante como na sífilis congênita, que a gente entende a congênita como um subproduto da sífilis ingestante. Então, alguns dados do Ministério, por exemplo, no período de 2010 a 2016, a sífilis adquirida, que a gente considera como, na população em geral, tirando a categoria gestante, chegaram a 227 mil casos no Brasil. Sendo que 62% desses casos estão concentrados na região sudeste, o que você deduz que o treponema, que é o agente causador, está circulando aqui nessa região em grande quantidade, né? Os casos de sífilis congênita no estado do Rio de Janeiro, o que levou a Secretaria Estadual de Saúde a tomar uma ação efetiva mesmo e rápida em cima dessa questão, veio aumentando bastante a partir de 2010, né, em diante. Tivemos alguns problemas, né, com relação ao tratamento que também pode ter impactado, que foi o desabastecimento da penicilina, da penicilina benzatina, que é o que trata a gestante. Aliás, a penicilina benzatina é a única medicação que realmente trata a gestante e o feto, né? Agora, alguns indicadores, assim, que nós utilizamos para poder formular uma estratégia elaborada pela Secretaria, que é o plano de enfrentamento da sífilis congênita, é o que, assim, chamou muito a atenção da equipe. O número de casos, assim, diagnosticados na gestante tardiamente. Então, nós, hoje, dados de 2016, nós ainda temos 44%, mais ou menos, de gestantes sendo diagnosticados na maternidade. Quer dizer, na maternidade, a gente divide no momento do parto e no puerpério ali, imediato. Então, 38% na hora do parto e 6% logo após o parto é feito esse diagnóstico. O número de parceiros também tratados dessas gestantes que foram diagnosticadas com sífilis é muito baixo. Hoje, a média fica, assim, em torno de 12% a 13%. Então, você diagnosticar uma sífilis na gestante, na maternidade, na hora do parto, não é o momento adequado para você promover uma intervenção, vamos dizer assim, adequada para o caso. O momento oportuno é o momento mesmo do pré-natal, onde a gestante e o parceiro vão ser tratados, vão ser acompanhados, que a gente chama de segmento, né? Feito o segmento para ver se o tratamento teve êxito e tal. Então, assim, a proposta desse plano de enfrentamento é justamente desenvolver ações de saúde pública junto com os municípios para que consiga trazer esse diagnóstico, tratamento para o momento oportuno, adequado. No pré-natal é feita a avaliação? Porque chama a atenção isso, né? Quer dizer, se descobre, se identifica, se diagnostica no momento do parto ou logo depois. Sim, eu acho que o transistor se atona é importante isso. Então, assim, quer dizer, dizer que uma sífilis que descobre no momento de parir, que não é o momento para descobrir nada. Ou num aborto, né? E aí faz o exame, ou numa criança, num natimorto, né? É quase que uma falência, né? É uma palavra forte dizer, do cuidado ao pré-natal. Perfeito. Ah, tem outros marcadores para essa qualidade pré-natal? Com certeza. Inclusive a satisfação da gestante, né? Mas, assim, gente, o que aconteceu? Ela não conseguiu ir, ela já teve vários filhos, e aí ela já sabe como é que é, e ela deixa só para o final mesmo, ela não consegue se ausentar do trabalho, né? Para ir ao pré-natal, cada vez está mais difícil, né? Com os direitos trabalhistas, enfim. O que acontece? Tudo isso tem que ser avaliado. A questão social, a questão psicossocial e a questão do acesso ao sistema de saúde. E é bom que a gente fala, quer dizer, a gente fala assim, mais uma vez, é o sistema público de saúde, quer dizer, é o sistema único de saúde e a sua vigilância epidemiológica, que denuncia, né? Epa, estamos na epidemia. Aí, também tem um, pode também um prejuízo aí no sentido de uma ideia preconcebida, equivocada. Ah, isso aí é coisa de SUS, de gente que usa o sistema público. Não, se a gente correr zona sul, aqui do Rio de Janeiro e os lugares, vamos dizer assim, de maior poder aquisitivo e acesso à informação, também estamos tendo infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é importante falar, não é de classe social. A questão é que, mais uma vez, o sistema público que denuncia isso, provavelmente quem faz pré-natal na rede privada, também, às vezes, não quer fazer um exame de sífilis. Imagina, eu não tenho essa doença. E aí, nunca tive sintoma nenhum. Então, a gente, voltando àquele período que você perguntou dos sintomas, como é uma doença que pode cursar a sintomática, né? Quer dizer, o cancro, depende da região ginecológica, principalmente na mulher, não dói, ela não vai ao exame, sempre, ela não percebeu nada. No homem, às vezes, é uma lesão exposta. Aí, ele vai, acontece isso, as pesquisas já mostraram isso, não consegue uma consulta, às vezes, nem no médico particular, há tempo de ver a lesão. Ele vai na farmácia, ou ele vai e fala para um amigo, usa aquela pomadinha, as pesquisas já mostraram isso, e a lesão vai sumir com ou sem remédio. E aí, ele passa uma pomada, ela suma, ela já ia sumir. Meses depois, ele tem a sífilis secundária, que, às vezes, aparece lesões de pele, que pode parecer uma alergia também. Aí, ele vai lá, às vezes, nem dá plurido, que é a coceira, também vai sumir espontaneamente, com ou sem remédio. E aí, anos depois, entra no nível terciário, que aí são lesões de órgãos, né? Por exemplo, como o coração, né? Que fazem lesões, que se chama gomas sifilíticas, né? É um termo que quem quiser pode pesquisar. E aí, sim, descobre nesse estágio, provavelmente, numa queixa cardíaca ou outra, que leva a um diagnóstico. E aí, o estágio mais triste é de você descobrir já numa sífilis, que a gente chama no estágio de neurocífilis, seria aí um estágio, talvez, quaternário, né? Que a gente não usa, a gente usa o termo neurocífilis, quando ela já atingiu o sistema nervoso central. Então, assim, muito triste a gente pensar que ainda tem gente que é diagnosticada só nessa época. Gente, aonde passou essa pessoa, né? Que todo esse tempo não conseguiu ter acesso ou não procurou, não percebeu sintomas. Porque o autocuidado é um aprendizado, né? Ficar adulto é saber também cuidar do seu corpo. Não precisa a mãe dizer para você. E você está com febre. E você está esquisito. É você perceber que o seu corpo não está bem. A gente tem falado, e a gente está aí no mês de outubro, né? Outubro Rosa, falando da questão do câncer de mama, da importância do autoexame. E tem se falado muito dessa importância de você... Você só vai perceber que tem alguma coisa diferente se você se conhece, né? Então, de você conhecer o seu corpo, de você se tocar, de você se olhar. E a gente está falando aí, né? Sífilis, por exemplo. É o sintoma que você vai ver mais claro é a feridinha. Sim, que pode passar. No primeiro momento. No primeiro momento. Mas é o sinal de alerta. Que pode te levar a procurar assistência médica, né? Quer dizer, uma clínica da família que nós temos, né? Ou então se você tem um médico particular. Às vezes a demora de conseguir a consulta. E essa facilidade. Ai, vai, meu amigo teve uma igual, passa, né? Ou também o que vai denunciar procurar um profissional de saúde por uma lesão na área ginecológica. Também tem isso, né? Porque não é uma vergonha. É verdade. Uma vergonha, uma exposição de que já tem vida sexual ativa. Então tem várias questões. Isso serve muito para os adolescentes. E essa coisa que você fala, assim, por exemplo, da pomadinha que alguém indica e tal, porque eu lembro de uma frase que você fala que a doença sexualmente transmissível ela pode trazer à tona revelações, às vezes, que a pessoa não quer... Revelar segredos. Revelar segredos. Eu gosto muito dessa frase, né? Então, você termina tentando sanar aquele problema com uma orientação de um amigo e tal. Tanto é que se você pega as pesquisas, 80% dos casos são diagnosticados por via laboratorial. Não na fase sintomática, as mais clássicas, que seria a primária e a secundária. Quer dizer, por ela ter essa característica, né? De ao longo do tempo, sinais e os sintomas desaparecem, né? Então a pessoa acha que está curada. E aí, por um motivo qualquer, uma doação de sangue, às vezes, até vai fazer uma cirurgia, alguma coisa. É, pré-natal. Pré-natal. Aí, quando você faz a testagem, aí você descobre ali. E aí, eu acho que o que vocês acabam de colocar aqui é muito, muito, muito importante, que quando você cura a feridinha, você não está curado, não. Sabia? Não está curado, não. Você só apagou ali, aquele sintoma passou, porque, como disse a doutora... Amorteceu. Amorteceu, porque a feridinha, se você usar a pomadinha ou não, ela vai sumir. Só que você continua infectado. E aí é que está o problema. O que a sífilis causa? Quais são as sequelas que a sífilis causa numa pessoa? Pode trazer essa questão da demência? E que outras coisas ela pode provocar? É, fica assim, dependendo nessa fase terciária, do órgão que ela cometeu. E também no quadro de... Tem uma doença que a gente chama de tábios dorsales, que quando ela atingiu a medula, o cordão medular, quer dizer, é o sistema nervoso central, mas não, assim, no cérebro, né? Vamos dizer assim. E no cérebro, dando esse quadro demencial, inclusive com alterações psiquiátricas também. Teve um momento, uma pesquisa nos Estados Unidos, que foi muito, assim, depois muito criticada, porque já existia penicilina e esses profissionais pesquisaram num grupo de voluntários, mais ou menos, que não eram voluntários, que recebiam alguma ajuda. E ele viu... Isso, né? Depois que a penicilina já existia. E ele viu toda essa evolução da doença, acompanhando esse grupo, esses pacientes, ao longo dos anos. Então, isso ficou muito mais evidente, porque antes, o que era falado, observado, veio à tona. E eu quero lembrar que hoje, uma pessoa com uma co-infecção que é comum, por exemplo, HIV e simples, esse tempo que levaria, por exemplo, para atingir o sistema nervoso central, 7, 8, 10 anos, às vezes não chega a 5. Menos de 5, às vezes. Então, como nós lembramos sempre da integralidade, uma pessoa, ela pode ter 2, 3, 4, 5 tipos de infecções, 5 exagero, mas 2 ou 3, eu já vi. E aí, você tem que ter uma abordagem integral e focada para cada patologia. E o risco de que abrevia o que ia aparecer depois, mais cedo. E aí, a tua procura, o teu rastreio, a tua intervenção tem que ser mais rápida para evitar essas sequelas. Eu acho que hoje, Celeste, eu acho que vocês devem concordar comigo, que a maior sequela que a gente tem do treponema pálido, que a simples, que provoca a simples, é na criança, é no concepto, é esse feto que ainda está protegido ali pela barreira placentária, que esse treponema, assim como HIV, consegue ultrapassar na gestação e essa criança se consegue sobreviver, quer dizer, se não tem um aborto espontâneo, se ela consegue nascer, porque às vezes tem um natimorto, ela tem sequelas. E é isso que nós estamos, a nossa preocupação, acho que traz a gente discutir isso e acredito que o Ministério também, essa intervenção toda, é que essa, ela está totalmente vulnerável, se não for feito nada por essa mãe, nesse binômio mãe-filho, essa criança, esse concepto, não vai ser tratado a tempo, e o trabalho a tempo é o que? O ideal é até a 14ª semana de gestação. Então você imagina, tem que ser uma mulher que perceba que está grávida, que desconfie, que procure fazer os exames e descubra para começar o tratamento. É óbvio que todo o tempo será o momento, sempre a gente fala em aproveitar janelas de oportunidades, isso é um termo que a gente usa muito, sempre será um tempo para fazer uma intervenção, mas no caso da cipres, o quanto mais cedo, melhor para evitar o aborto, o natimo morto ou uma criança que nasce com sequelas. E aí a gente tem que enfrentar alguns preconceitos de verdade, né? E de repente, está grávida, descobriu que está grávida, um dos exames que precisa ser feito talvez seja esse exame mesmo da sífilis, né? Porque, até no sentido de prevenção mesmo, tem ou não tem. e como vocês já colocaram aqui, é uma doença que ela pode ficar adormecida, né? Por muito tempo. Então, como a gente falou até da vez passada, às vezes, não é o que a mulher ou o marido pularam a cerca, mas antes, num tempo de vida, de solteiro, etc, teve lá as suas experiências, ficou com a doença, e aí isso vai aparecer no tempo de casado. não diagnosticou, podendo trazer transtornos sérios, e aí é efetivamente uma verificação que precisa ser feita, isso faz parte, né? Dos cuidados que a gente precisa ter, e é por isso que a gente está retomando, falando sobre esse assunto aqui da sífilis, novamente com você. A gente já vai para o intervalo e a gente volta já já. Será que sífilis tem cura? Como é que a gente trata essa doença? Vamos para o intervalo. Ai, foi ótimo. Hoje aqui chamando sua atenção para a questão da sífilis, uma doença sexualmente transmissível, que a gente já pensava aí erradicada no país, mas que ela volta com muita força a ponto de preocupar os órgãos de saúde, né? Uma doença que já virou novamente nos dias de hoje uma epidemia e precisa ser cuidada. E aqui a gente está com especialistas trazendo dicas para você e pedindo que você preste atenção no assunto. Você tem olhado o seu corpo, tem procurado verificar, se conhecer para ver se tem alguma questão que merece atenção? A gente já falou, a feridinha que você trata ali, que manda ela embora, não resolve o problema porque você, se tem a feridinha, se você tem uma sífilis, você está contaminado, ela permanece no seu corpo podendo trazer todos os problemas do mundo, né? Se filiste tem cura? Sim, isso que é o que move a gente a querer estar nessa batalha, tem cura, tem cura. É um tratamento chato porque é uma injeção, né? Mas tem cura, né? Com uma dose, né? Uma dose única, vamos dizer assim, ou então você repete por mais duas e até a terceira semana, enfim, tem cura. Isso é que é interessante, tem cura. E também pode ser com tratamento via oral. Como você falou no outro bloco, na gestante, a medicação mais segura e que atravessa, a gente chama essa barreira placentária, ou seja, para chegar no concepto, no bebê que está na barriga, dizendo assim, é a penicilina, a benzatina. É o padrão ouro. Então, uma gestante que não teve acesso, tomou uma outra medicação porque estava em falta, como nós já tivemos o desabastecimento, pelos fabricantes que não atenderam a demanda, por questão mesmo de logística, de produção. De produção mesmo, de produção. A gente teve um aumento também, foi devido a isso, também, também temos que aceitar isso, né? É o padrão ouro para essa gestante. O homem, o parceiro, pode usar outra medicação não injetável, inclusive, tem opções para isso. Mas, a mulher grávida é a penicilina, nem aquela injeção que todo mundo, ah, dói, mas é ela. É melhor a dor da injeção do que os problemas. Pode ser usado com amelidade, mas é ela que é o padrão ouro para a gente considerar que ela foi tratada adequadamente. Eu queria reforçar essa questão da gestante que a gente estava falando no bloco anterior a respeito da testagem. Então, isso fica estabelecido que toda gestante durante o pré-natal ela teria que, no mínimo, ser testada duas vezes para cifras e pela lógica do problema também tem a testagem para o HIV, para a hepatite B que também é de transmissão vertical também e na hora do parto, né? Então, e com relação ao parceiro, existem alguns critérios de segurança para evitar a reinfecção da gestante que em muitos casos a gestante estando infectada quando testa o parceiro ele pode não apresentar reação nessa testagem. mas a gestante comprovadamente infectada é necessário que o parceiro também seja tratado com uma dose de penicilina. Por quê? Porque ele pode estar em um estágio ainda muito inicial da doença quer dizer, a sensibilidade do teste ainda não conseguiu a gente chamaria entre as janelas janelas imunológicas e ele não apresentou um resultado reagente. Mas como ela está infectada, então, para que se evite a possibilidade de reinfecção dessa gestante ele é tratado também com uma dose de penicilina e caso seja diagnosticado ele vai ser tratado de acordo com o estadiamento clínico que o profissional identificar lá na hora da consulta. Uma pessoa que ela já foi tratada de sífilis ela pode ter a doença novamente? Exatamente, essa é a questão a reinfecção não tem imunidade a doença não dá imunidade não confere imunidade e esse é o grande desafio da equipe de saúde trazer esse parceiro que nem sempre é o pai daquela criança que está sendo gerada acontece isso nas famílias e aí trazer ele tem muitas mulheres que não conseguem trazer esse parceiro seja por questão de violência doméstica seja pela localidade que ela mora seja porque revela segredos e aí a equipe tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar suspeita de traição de deslealdade de infidelidade então são doenças que mexem com todo esse imaginário que nós temos nesse país nosso muito sexualizado com todas as questões que nós temos mexem com toda essa questão que nós temos discutido isso atualmente com muita força então você vai mexer com tabus e mitos muito delicados e aí você acaba perdendo a oportunidade então assim trazer esse parceiro para a unidade de saúde a equipe poder explicar que não quer dizer que ela pulou o muro naquela relação você bem lembrou que é uma doença que ficou ali amortecida ou ela ou ele de outra relação e que não teve conceito de infidelidade de lealdade na questão porque logo que aparece se você está infectado ou não você pulou o muro você está infectado e mesmo naqueles casais que isso não aparece parceiro vem também a grande aceitação do homem às vezes de se cuidar de toda a questão de unidade de saúde não, eu não quero eu sou forte eu sou corpo fechado eu não pego nem resfriado tem muitas todas essas questões que a equipe tem que estar atenta tem que trabalhar para ela dar apoio a essas gestantes para trazer esse parceiro para dentro da unidade nós temos trabalhado muito com isso a saúde do homem esse homem participando agora essa consulta do pré-natal é recém isso é uma coisa interessante no SUS essa consulta vai ser faturada ela vai poder ser registrada e faturada no sentido de receber o pagamento por isso tanto a consulta que ele venha para participar como como o acompanhante do pré-natal ele é o parceiro nem sempre para a criança mas ele é o parceiro naquela gestação e fazer o teste nele e a medicação então esse é um avanço que nós temos agora eu acho fantástico essa proposta de que o pré-natal seja feito com o casal não apenas com a mulher mas seja feito com o casal não apenas na dimensão do tratamento de possíveis enfermidades mas porque também traz aquela consciência de que o casal está grávido a integração do casal paternagem é exatamente não é uma coisa só da mulher a gravidez não é uma coisa só da mulher mas é uma coisa do casal então eles estão juntos na saúde na doença na alegria na tristeza e aí para todos os momentos eu acho assim isso fantástico realmente é eu acho é uma proposta admirável e eu acho que completamente acertada tem uma coisa só que assim a Débora chamou a atenção aqui que me fez lembrar um evento que eu participei recentemente sobre essa dificuldade às vezes de acesso porque quando a gente fala que o momento oportuno é o pré-natal quer dizer se você for olhar cada região cada município tem também as suas dificuldades às vezes de conduzir o processo ali e eu lembro que nesse evento uma das colocações que uma médica pediatra apresentou era assim que muitas mulheres às vezes não comparecem ao pré-natal para não revelar precocemente que estão grávidas por causa do vínculo trabalhista também então tem todo você vê que são vários fatores que interferem nesse processo quer dizer a cultura do homem também de achar sempre que está bem de saúde e tal quer dizer então são vários fatores não está ligado vamos dizer único e exclusivamente só o processo de trabalho ali onde se executam as ações tem todo esse conjunto de vulnerabilidades que atuam sobre o processo cada vez trabalhar em saúde é intersetorial é educação são as leis trabalhistas é a proteção social então cada vez é intersetorial não é só focar a doença e a lesão se continuar fazendo isso a gente vai estar volta e meia vendo doenças reemergentes como agora isso e aí a gente fica assim nossa pensei que já tinha acabado e está aí estava na cara da gente está aí você não estava vendo exatamente você estava falando uma das questões a mulher com sífilis ela tem um grande risco de perder o bebê pode perder o bebê pode abortar abortamento e aí o bebê conseguiu nascer como é feito o tratamento de um bebê com sífilis tem todo o acompanhamento né Francisco a gente tem levantado muitos municípios e aí isso depende muito da capacidade assistencial de cada município porque na verdade Francisco pode complementar essa criança vai ser acompanhada por dois anos dois anos requer especialistas na verdade assim é um ano e seis meses dezoito dezoito meses né ela quando nasce e assim acho que até em relação a criança há um critério também estabelecido de segurança muito forte de acompanhamento quer dizer se ela é constatada como sífilis que por vários motivos né às vezes também a questão da mãe não ter sido tratada dentro do tempo correto ou o parceiro não ter sido tratado ou a medicação não ter sido a medicação adequada isso considera um tratamento inadequado então o pediatra lá na maternidade na hora do parto ele vai fazer a avaliação clínica laboratorial para identificar se há necessidade de tratamento havendo a necessidade essa criança vai ficar minimamente dez dias internadas né olhando pelo lado do custo né não que você vai estabelecer um valor a saúde ou a vida das pessoas mas ali você tem uma taxa de ocupação de leitos alta para uma ação que é de custo muito reduzido porque os exames são de baixo custo a medicação é de baixo custo e a partir daí ela após a alta vai ter que entrar numa etapa que a gente chama de segmento onde ela vai ter que ser acompanhada por 18 meses e ir fazendo acionando assim consultas especializadas neurologista né cardiologista oftalmo torrino quer dizer para só lá pelos 18 meses definir se essa criança realmente está de alta ou não então você vê que uma ação que se fizer no momento oportuno né dentro do momento ali do pré-natal você evita esse desdobramento e aí vem também o custo né para aquela família de se a criança realmente ficar com uma sequela ali pelo né isso temos onde era o município também no acompanhamento então assim a gente tem a gente tem a gente tem o da mãe que vai poder trabalhar sim sim você mexe com é intersetorial você mexe com tudo você mexe com tudo e esse acompanhamento essa que a gente está vendo né que tem aí uma multiplicidade significativa ele ele acontece ele é proposto pelo sistema público sistema único saúde tem e assim óbvio que tem municípios menores que às vezes não tem aquele especialista então por exemplo essa criança vai exigir um otorrino um exame né por um otorrino larongiologista questão de surdez um neurologista né um cardiopediatra exames laboratoriais exames de segmento quer dizer na maternidade ela já faz exame de sangue raio-x né de ossos longos porque ela tem alteração óssea coleta de líquor às vezes coleta de líquor às vezes uma bebezinha que tem que passar por uma coleta de líquor que é o líquido da espinha então se a gente pensar que tudo isso poderia ser evitado não é só o custo em recursos de dinheiro não é um é o custo para a família para a equipe e aí às vezes uma criança com uma outra doença poderia ocupar aquele leito né então aquela criança aquela mãe vai ficar presa na maternidade para a mãe mentada ela tem outros filhos em casa nós vamos visitar a maternidade assim ela tem mais filhos em casa tem que estar na maternidade com a criança quer dizer toda a questão psicosocial que mexe com uma doença evitável no pré-natal no pré-natal e aí você citou quer dizer vai olhar a questão de vai cuidar da questão da doutorino por conta de possível surdez coração porque pode ter um problema de coração a questão neurológica deformações ósseas essa coisa toda porque pode ter deformações ósseas né um monte de problema com uma doença que pode ser tratada pode ser prevenida curada curada inclusive se a gente tiver assim no tempo certo né vamos lá vamos para o nosso último intervalo mas a gente volta já já para a nossa mensagem final tá bom vamos lá hoje aqui num programa de total utilidade pública utilidade pública porque a gente está aqui chamando sua atenção para uma doença crítica séria sífilis que volta a preocupar de forma significativa a todos nós porque quando a Secretaria de Saúde quando o Ministério da Saúde está preocupado é porque isso está prejudicando a vida da população né e a gente aqui trazendo dicas trazendo informações gente tem também o Dia Nacional da Sífilis como é que é isso o Dia Nacional da Luta contra a Sífilis instituído por lei federal agora acho que foi sancionada esse ano ela fica sempre sendo o terceiro sábado do mês de outubro que nesse mês agora seria o dia 21 de outubro é uma oportunidade assim que os municípios têm para desenvolverem ações informativas ou de testagem como forma de trazer essa informação para a população portanto em todo o Brasil a gente vai ter ações voltadas para essa questão nesse dia é um dia que vai ser por exemplo oferecida como é o teste rápido é o teste rápido cada município vai discutir o que é possível fazer mas chamar atenção já é mas assim o Ministério já tem um tempo tem esse insumo os municípios recebem que é o teste rápido que ele não diagnostica ele não diagnostica ele abre possibilidade de você fazer um exame bom essa pessoa teve sífilis ela está com sífilis vai ter um outro segmento para fazer outro exame e para ver a necessidade de tratamento mas ele é um teste que você em menos de meia hora você tem o resultado e aí você vê já tive sífilis ou estou com e aí você vai dar o segmento lá na cliente da família ou no posto de saúde ou com o seu médico que você eleja para dar o segmento para tratar ou não se há uma necessidade então uma pessoa se ela já teve sífilis mas ela foi curada porque ela fez o tratamento mas isso ainda aparece lá na frente ele dá um reagente porque fica uma cicatriz como a gente fala ele dá um reagente que você vai no outro exame que a gente tem de outra característica de outra metodologia vai saber se você está com sífilis corrente ou se já é um tratamento às vezes a pessoa ela tratou às vezes ela não tratou e aí você vai ter que tratar é importante ressaltar nessa questão do teste como a doutora Débora falou se você já teve a doença e curou o teste rápido a probabilidade a gente nunca diz 100% porque pode às vezes mais de quase 100% dele dar reagente agora a gente tem os protocolos clínicos instituídos pelo Ministério da Saúde que ele criou uma certa urgência nesse atendimento da gestante e com qual finalidade? reduzir o tempo de exposição do feto ao treponema então hoje a ideia é assim se a gestante chega ao pré-natal faz um teste rápido deu o reagente e ela não tem documentos ali comprobatórios de que ela está tratando ou já tratou recentemente é instituído o início do tratamento com uma dose de penicilina e aí ela vai fazer a coleta de sangue para vamos dizer assim fazer a conclusão desse diagnóstico para ver se precisa dar continuidade com outras doses ou não se ela na sequência não der reagente encerra por ali se ela der reagente ela termina de fazer o tratamento quer dizer que não é o teste rápido é um outro exame que complementa é um outro exame que se utiliza mas assim a janela de oportunidade chegou ali é o teste rápido pronto gente olha muitíssimo obrigada pela presença de vocês foi muito bom acho que muito informativo poder estar conversando com vocês e vamos encerrar com a mensagem de vocês o que vocês querem deixar aqui nesse finalzinho como recado para o telespectador é eu diria para as mulheres né assim procurem idade de saúde e pensem sempre nisso é um cuidado para você e para o seu filho porque às vezes não só para o filho é para você também e ao ter dificuldade com o seu parceiro peça ajuda à equipe de saúde eles vão encontrar um jeito de te ajudar de chegar nele de chegar nele eu vou falar pelos homens né muito bom nessa luta porque assim eu acho que essa ausência do parceiro isso é um fator que compromete o resultado positivo dessa ação de intervenção principalmente na gestante para reduzir a transmissão vertical para esse então que essa consciência seja desenvolvida da necessidade de estar junto ali também acompanhando testando e tratando se necessário recebendo as orientações ali dos profissionais que sejam adequadas para ter um pré-natal saudável e consequentemente um bebê também saudável exercer a legítima paternagem é só fazer o filho é isso mesmo é isso mesmo a gente fica feliz de perceber que os homens estão tendo mais consciência sim de buscarem tratamentos e essa coisa toda e a gente está vendo aqui cuidar da sífilis é um ato de amor quando você se cuida isso é um ato de amor você se cuida você está cuidando da sua parceira está cuidando dos seus filhos e essa cadeia ela vale para todo mundo de verdade mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença agradecemos e pela toda linha de informações que vocês trouxeram aqui para a gente sempre à disposição sempre à disposição bacana obrigada a você também que participou com a gente está aí olha recado dado e tem ação para você fazer também nada muda se você não mudar terminamos o programa com a Gisele de Sá cantando para a gente paz o meu coração aos seus pés Senhor preciso me entregar eu estou junto de ti quero me tornar refém da tua glória vou mergulhar e te obedecer entrar na intimidade do teu coração serei renovado pelo poder do seu derramar minha família meus amigos serão alcançados pelo teu amor vem derramar Senhor vem derramar Senhor a tua graça a tua graça e o teu amor sobre mim vem derramar derrama o teu poder derrama o teu amor o meu desejo é só por fio vem Senhor Senhor vem derramar vem derramar vou mergulhar e te obedecer entrar na intimidade mude tente mudar cabeça pra cima o teu amor é só por fio em você o teu amor é só por fio Obrigado.